Meu nome é Matheus, vou apresentar um pouco para vocês dos cenários da energia solar aqui em 2023 e um pouquinho da Livoltec, quem é a Livoltec, como a gente pode auxiliar vocês em soluções de vendas e mais. Bom, vou começar explicando um pouco sobre o grupo que a Livoltec faz parte, é o grupo RECSIM, que já está aqui no Brasil há mais de 10 anos, tem mais de 30 anos de experiência e está presente em 90 países. A RECSIM, ela começou aqui no Brasil através da Elettra, a gente tem muita operação forte na África, na Ásia e também ali na Europa. Aqui, como a gente começou com a Elettra, alguns de vocês já devem ter ouvido falar que a Elettra tem a maior fábrica da América Latina de medidores. Então, dependendo da região que você atua, os medidores direcionais ou o que for, tem chances de ser da Elettra também. A gente tem ali uma grande atuação no Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Inclusive, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que, em Pato Branco, uma das primeiras cidades inteligentes do Brasil, que é no Paraná, já são com sistemas da Elettra. E vamos só aqui da Livoltec, que faz parte desse grupo RECSIM, que é uma empresa irmã da Elettra. E viemos aqui para o Brasil até que recentemente, para poder trazer soluções de inversores, carregadores, baterias e muito mais. A gente está bem espalhado no território nacional. Então, a gente tem aí um suporte técnico em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba. Também é o nosso centro de suporte técnico em Fortaleza. E temos a fábrica em Manaus. Fábrica de inversores, carregadores e inboxes. Isso aqui é um pouco da nossa linha de produtos. Como eu falei, carregador veiculado, bateria de lítio, inversores, all-in-one, que é o híbrido conjugado com bateria. Então, para quem é integrador e atua aqui em Manaus, a ter aquele problema da injeção noturna, que a CEMIG pretende continuar barrando os projetos por inversão de fluxo quanto por injeção noturna, seria o inversor híbrido. Um óleo híbrido conjugado com uma bateria que possibilitaria você fugir um pouquinho dessa. E, pelo visto, ainda vai durar um tempo essa batalha com a CEMIG por conta da injeção de fluxo e injeção noturna. Bom, então vamos começar falando um pouco do cenário. 2003 tem se mostrado um ano bem desafiador para a energia solar. Não só para a energia solar, se a gente for olhar o cenário econômico geral, teve aquela crise das americanas, a gente viu aí taxa de juros decolando, dificuldade de conseguir um financiamento. A gente sabe que grande parte dos sistemas que eram comercializados eram por financiamento. Então, quando você tira isso do mercado, você vê aí uma dificuldade. E teve aquele terrorismo que foi criado com a Lei 14.300 por falta de conhecimento mesmo. A gente não tem entendido o que a lei trazia para o mercado. E aí o pessoal, no ano passado, queria vender a todo custo, falou que a gente só ia valer mais a pena, acabou queimando um pouco o mercado. Então, foi uma má interpretação da lei e que não tiveram aí um bom entendimento de como que seriam essas cobranças, como essa taxação de soldo, entenderam o que era essa cobrança do fio B, como que seria para o grupo A, sistemas maiores, que acabou criando aí uma defasagem muito grande do mercado, um terrorismo e um medo de investir na energia solar. Temos aí as concessionárias, foi puxada pela CEMIG, assim, se não me engano, quando a resolução 1059 saiu, eles aproveitaram uma brecha para poder aproveitar disso e começar a reprovar a inversão de fluxo, poder reprovar por questão de só aceitar a injeção noturna. E a CEMIG puxou isso para outros estados também. É claro, tem alguns estados que estão sendo mais fácil a aprovação, se está conseguindo rodar mais, mas Minas, CPFL, ENEL, muitas assim que são expressivas no mercado, está tendo aí uma grande dificuldade de você ter alguns projetos, principalmente interior, algumas regiões urbanas, você ainda consegue ter algumas aprovações, mas isso dificulta muito tanto o trabalho da distribuidora, como também o trabalho dos integradores de fechar o negócio. Tem também a dificuldade de financiamento contra o mercado brasileiro, taxa de juros, toda essa crise econômica que a gente está passando aí, né? Os bancos, as instituições financeiras perderam confiança no mercado e acabam dificultando aí, antes que o crédito estava muito fácil, acabam dificultando aí você conseguir ter crédito para poder fazer o financiamento e isso diminui muito o poder de compra do cliente final. Então, essas aí são umas dificuldades que a gente começou a enfrentar logo no início do ano. Mas, ao mesmo tempo, que é até engraçado a gente ver um crescimento da parcela da contribuição da energia solar referente à nossa matriz elétrica. Esse ano, a energia solar passou para o ranking 2 em maior participação na geração de energia na matriz elétrica brasileira. Claro, tem vários cenários aí por trás, principalmente porque a geração centralizada cresceu. Então, mesmo a gente vendo uma decadência do número de projetos da geração distribuída, a gente pôde perceber um crescimento da geração centralizada justamente por conta do custo do kWh da energia solar se comparada com as outras fontes de energia no mercado brasileiro. A gente viu também algo que complicou muito o mercado, principalmente para distribuidores que tinham estoque no Brasil, que é a queda absurda do preço de silício e do preço do próprio painel solar no mercado mundial. A gente teve uma queda de mais de 50% do valor do silício. E isso impactou, obviamente, nas placas solares que são feitas nessa matéria-prima. Então, você teve aí uma queda muito grande e quem estocou, muitas empresas estocaram, compraram ainda do ano passado com a alta do silício, tomaram muito prejuízo esse ano, tendo que vender algo que eles compraram no caro, tendo que vender por muito barato. Então, vendo tudo isso, a gente vê que o setor elétrico tem, o setor solar principalmente, tem que se adaptar a isso para poder conseguir continuar crescendo. A gente está vendo aí um movimento muito grande para derrubar o X-Carifário. Para quem não sabe, o X-Carifário é basicamente uma taxa que você inventa dos produtos que não são produzidos nacionalmente para ter um preço mais acessível. Então, a gente já está vendo que alguns produtos que estão tendo um X-Carifário de um quadro encarecendo assim, porém, incentivando uma geração nacional. Justamente por isso que a Levotec trouxe aí a primeira fábrica de investidores para o Brasil, na qual a gente não precisa se preocupar com muitas questões tributárias dentro de solo nacional. Sendo produzido na Zona Franca de Manaus, a gente tem incentivo do SUFRAMA, dentre outros incentivos governamentais, que garante com que a produção, do equipamento aqui em solo nacional, mantém uma qualidade de especificações internacionais, porém, com preço de produção mais competitivo do que uma produção, por exemplo, chinesa, ou estadunidenses, mexicana, o que for, e um tempo de entrega muito mais rápido. Então, não vai ter aquele problema, como tiveram alguns anos atrás, de produtos não chegarem, tem que esperar mais de 120 dias para poder ter um inversor no estoque, sendo que basta descer ali de Manaus até a região de Minas, dá mais ou menos 20 a 25 dias de trajeto. Bom, a gente tem ali, a gente comprou aquela fábrica da Sony, que saiu do Brasil, e a gente adequou aquele espaço para a nossa produção de investidores, carregadores, streambox e smart mirror. Dessa forma, a gente tem a base de produção, uma produção totalmente automatizada, uma central de testes, todas as certificações, todos os ídolos necessários, todas as certificações nacionais necessárias para a produção de um equipamento de qualidade. E qual que é o diferencial? E qual que é esse diferencial de ter uma fábrica no Brasil? Um, ela vai ser aberta a visitações, ou seja, o integrador, o cliente de grande porte, o distribuidor vai conseguir ter acesso, ver como que aquele equipamento é feito, é mais fácil, suporte técnico, reposição de peças. Então, se você tem um produto que é produzido nacionalmente, deu algum problema com peças, ao invés de ficar esperando em 60 dias, vários dias aí, para poder ter um reparo, tem como ter um reparo muito mais rápido, reestocar aquelas peças. Além disso, a Livoltek não trabalha com reparo de equipamentos, se deu problema e está na garantia, é troca do equipamento, o que facilita aí bastante no momento de dar essa garantia para o cliente. Tem os incentivos governamentais, que nem SUFRAMA, FINAMI, por ser uma produção, não é montadora, é fabricante, desde a placa eletrônica até a carcaça, vai ser totalmente fabricada aqui em solo nacional. Aproximadamente 95% da produção é nacional. Isso garante que você tenha um FINAMI, tem incentivo do BNDES, então alguns clientes que às vezes não foi para frente, porque não tinha ali um financiamento, porque não tinha um produto que se qualificava para o cartão BNDES dele, é uma chance de atacar novamente esse tipo de cliente e tentar buscar aí, por exemplo, no lado do negócio, que o cartão BNDES é muito forte. Aumenta de competitividade e menor tempo de entrega é justamente por estar em solo nacional. Um suporte técnico totalmente brasileiro, tropicalizado, então fica muito mais fácil, por exemplo, Ah, tive uma dificuldade com monitoramento, o meu cliente teve uma dificuldade de monitoramento, o seu cliente já consegue acionar o meu suporte técnico para poder resolver o problema dele. Pelo próprio aplicativo, não precisa ligar, não precisa nada. Então isso facilita bastante o seu pós-vendas também. A gente acaba sendo um parceiro dos seus, dos integradores e dos distribuidores para essa questão do pós-vendas. Outra coisa boa, porque essa possibilidade de geração de direitos aqui é nacional, então a gente deixa de ser um celeiro, simplesmente exportar a matéria-prima e começa a fazer esse próprio trabalho aqui dentro, gerando qualificação, gerando desenvolvimento tecnológico aqui para o Brasil. E com essa questão do XRF sendo derrubado, e pelo visto é algo que o governo está buscando fazer, não só na parte de energia solar, como também na parte de carregadores veiculares, é uma forma aí da gente garantir que os nossos produtos não vão sofrer isso. e aproveitando todo esse mercado brasileiro, uma coisa que anda muito junto com a evolução do mercado de energia solar é o mercado de carros elétricos também. Então a gente vendo aí a BID e a Tesla vindo para cá, a gente vê que tem uma oportunidade muito boa de a energia solar expandir justamente com esse mercado. porque o consumo de energia vai aumentar. A gente viu aí, nesses últimos dois dias, bater o recorde de consumo de energia no Brasil por conta dessa onda de calor. Então a gente vê que a energia solar tem o potencial desse suprimento. A gente tem garantia nos nossos investidores de até 20 anos e da bateria de até 10 anos sendo expansível e sendo adquirida aqui mesmo em solo nacional. E uma forma de trabalhar junto também com o equipamento da Nivoltec é justamente você ter todo esse apoio em solo nacional dos nossos produtos, um SLA de menos de 48 horas e garantia para o seu cliente final que vai funcionar e garantia para você que vai ter muita dor de cabeça caso tenha algum problema. Não vai precisar mandar para reparo. Isso facilita muito naquele momento de venda você falar para o seu cliente que não vai ter dor de cabeça. E bom, outro ponto que a gente pode falar também é como empreender no mercado de carregamento de veículos elétricos que está andando de mão dada com o setor de energia solar. A gente vê que o mercado de carregadores, o mercado de carregadores está crescendo em uma velocidade assustadora aqui no Brasil. Apesar da parcela ser apenas 0,2% da frota, a gente vê que cada ano a quantidade de carros elétricos mas que dobra, às vezes até triplica em relação ao ano anterior. E como que a gente pode começar a trabalhar essa faixa? A gente vê na Tesla, vendo para cá, o ID já está aqui. E como que a gente consegue aproveitar isso também e unir junto com o trabalho de energia solar? Porque você vende no carregador de carro elétrico, você pode vender o posto de gasolina que basicamente é o sistema gerador de energia solar. Uma das primeiras formas, é o primeiro passo de começar a empreender com a energia, com o carro elétrico. Você tem que saber quais pontos que ainda não tem. O plug share, você pode ver todos esses locais que ainda não tem o sistema de carregamento. Depois, você tem que entender se é uma infraestrutura privada ou uma infraestrutura pública. Vai ser para um local, vai ser para um local aberto, como um shopping, com um posto de gasolina. E esse sistema vai ser cobrado ou não? Então, você tem que saber se aquilo vai ser, por exemplo, vai numa peste, vai num verde mar hoje, você tem um carregador lá exclusivo para quem é cliente. Já se você vai no Ipiranga, você tem um carregador que você vai pagar um valor para poder ter acesso àquela energia. Então, você entendendo isso, você já consegue ali vislumbrar quais são os seus potenciais clientes para o sistema de carregamento veicular. Bom, gente, o que eu tinha para falar com vocês é isso. A gente está na estante ali no canto, na 26, se eu não me engano, número 26. Se vocês querem ver um pouco mais dos nossos produtos, convido vocês a visitar a nossa estante. Muito obrigado. Obrigado.